O aviso se aproxima, nuvens carregadas e trovões de tormenta. Padre Oliveira Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas E não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado E a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha da Paz, tudo bem meus irmãos? Bom, para quem não conhece, o Padre Oliveira, ele é um sacerdote que vive no Rio Grande do Sul É um sacerdote brasileiro e que de uns tempos para cá, o sacerdote havia tido algumas locuções e visões místicas sobre o futuro do mundo Então eu estarei relatando aqui neste momento uma locução interior sobre a batalha final Que o Padre Oliveira teve no dia 12 de maio de 2020, há três anos, quatro anos atrás mais ou menos Que a gente já está no final do ano Então ele diz que nessa locução interior, durante um dos momentos de deserto No retiro de sacerdotes, recebi uma locução interior muito forte Estava em silêncio, meditando, quando senti o ímpeto de pegar o meu diário espiritual E começar a escrever as intuições que vinha tendo há alguns meses Eu olhava para a imagem de Nossa Senhora de Fátima E sentia como se ela estivesse me indicando o que escrever Segue abaixo o que escrevi no diário O aviso se aproxima Os dias de provação estão no horizonte, como tempestade que se anuncia Já é possível ver no horizonte as nuvens carregadas e as luzes da tormenta O som dos trovões já podem serem ouvidos O sinal do meu senhor será grandioso O mundo ficará pasmo diante de seu poder Mas pouco tempo depois que ele der o sinal A ciência, a serviço dos poderosos Convencerá muitos que se trata de um fenômeno natural Ou algo que não precisa da intervenção divina para acontecer Os filhos da luz, porém, saberão que se trata do sinal que Caminhem, sim, caminhem para os refúgios Uma cruz na fronte dos filhos da luz será a marca A fronte de um filho da luz terá essa cruz luminosa que só alguns conseguirão ver O mal, ele é astuto e malicioso Que muitos e muitos lugares no mundo Receberão a marca da besta Sem saber Outros fugirão para não receber a marca Outros ainda receberão a marca para poder Se inscreva em meu canal Toque no sino de notificações na opção todas E não esqueça Deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal E deste vídeo que você está vendo Meus amados irmãos Eu conto aqui com a colaboração de vocês Curtindo este vídeo Essa informação que o Padre Oliveira nos dá Através dessa locução interior Sobre a batalha final Sobre o fim dos tempos É importante que você deixe sua curtida Para que o Youtube ele reconheça Que esse vídeo, essa mensagem É de muita importância para todos nós Católicos e cristãos É necessário que também seja compartilhado Em suas redes sociais Em especial no Whatsapp Essa ferramenta é muito importante Para que essa mensagem chegue a muitos corações A muitas almas E que essas almas possam ser alcançadas Possam ser salvas Pelo poder do nome de Jesus Então se você curte as profecias do Padre Oliveira Por favor, compartilhe Deixe sua curtida E deixe seu comentário Será que essa profecia vai se cumprir? Outros ainda receberão a marca Para poder ajudar os filhos da luz Pois, neste futuro Que não tiver esta marca Não conseguirá comprar ou vender Então em alguns mártires espirituais Oferecerão seus corpos Para poder ajudar os filhos da luz Esses sofrerão enormemente Ficarão doentes e confusos O Senhor, porém, enviará seus anjos Para ajudar esses pobres sofredores Os refúgios serão protegidos por anjos De grande poder e comunicação E voltará a ser espiritual O Senhor não desamparará os filhos da luz Anjos levarão a santa comunhão A muitos que se refugiarão em suas casas Os sacerdotes Que estiverem totalmente entregues ao seu Senhor Serão bilocados ou transportados Misteriosamente para diversos lugares A fim de atender os filhos da luz Alguns sacerdotes morrerão De exaustão e cansaço Mas isso será uma grande honra Para eles Bom, meus irmãos Essa profecia do Padre Oliveira Me lembrou muito A profecia do Padre Mítio Rodrigue Sobre o tempo dos refúgios O Padre Mítio Rodrigue Também falou muito bem Sobre essa marca da peixe Também falou sobre essa questão Da cruz luminosa na fronte de seus filhos Os escolhidos para o tempo desses refúgios É bem parecida Se você quiser Eu vou deixar aqui um link Acima deste vídeo Sobre o tempo dos refúgios Do Padre Mítio Para o que você ainda não conhece Possa conhecer Sobre essa profecia do Padre Mítio Vocês vão localizar e saber Que se trata praticamente da mesma coisa Então a minha pergunta para vocês é Em outubro agora Nesse próximo Aliás, hoje Já é outubro Já está iniciando este mês Com a graça de Deus E o Padre Mítio Padre Mítio não Padre Oliveira Disse que este mês Começaria uma grande tribulação Em especial Dia 13 de outubro Que começaria Não de forma muito forte Assim de repente Mas ela iniciaria de forma gradual Ou seja Começaria de pequeno E a coisa ia se tornando Mais expandida Mais extensa O que você acha Meu irmão? Será que realmente Essa profecia Do Padre Oliveira Sobre essa grande tribulação Vai acontecer agora No início de outubro? Muitos irmãos Aqui eu já vi No comentário Deste vídeo E de outros vídeos Também do Padre Oliveira Que muitos irmãos Dizem que ele acertou A profecia Sobre o Papa Bento XVI Bom Naquele tempo Que eu escutei Esses comentários Eu não conhecia muito bem Sobre essas profecias Do Padre Oliveira Por isso que eu estou Colocando aqui no canal Essa playlist Sobre as profecias Do Padre Oliveira Para que fiquem gravadas E sejam compartilhadas Pois já estamos Meus irmãos Nos fins dos tempos A gente só está esperando A hora Também a gente não sabe Se a gente vai ver Ou se não vai ver Mas não importa O que importa é que A gente deve compartilhar As informações Para que muitas pessoas Ouçam Essas profecias Pois existem sim Profetas dos finais dos tempos Segundo o Padre Mítio Rodrigo Eu me lembro Que ele Segundo Nossa Senhora Falou a ele Que ele é O profeta Dos finais dos tempos Você se sente Um escolhido por Deus Para essa batalha final Para esses últimos tempos O que é que você diz Sobre isso? Deixe seu comentário Aqui no canal É importante É muito importante Seu comentário O que é que vocês acham Sobre essa profecia Eu estou muito curioso Eu confesso Muito curioso Sobre essas profecias Do Padre Oliveira É tanto que eu estou trazendo Essa série De vídeos aqui De informações Para todos Compartilhem Compartilhem Onde vocês puderem Essas informações Nos seus grupos De trabalho De família Faculdade Escola Onde vocês tiverem Grupo Grupo de Descontração Onde vocês tiverem Compartilhem Deixe seu comentário Espero que todos Tenham gostado Dessa informação Que o Padre Oliveira Nos traz Através dessa profecia Deus te abençoe Que Nossa Senhora Rainha da Paz Te ilumine E te dê a paz Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreva no canal Convide mais pessoas Curta Compartilhe Comente Nossa Senhora Jesus te chama Faça parte do canal Aqui É uma família